Vou clicar, vou clicar, cliquei, cliquei Não, não mano Vai Guilherme Calma aê mano, deixa ajeitar a tela aqui Achou agora Vamos clicar, vamos clicar Tá todo mundo no escuro ai? Eu tenho um cara comigo Eu to na parte do play Bora, bora, bora É o Guilherme ai que ta segurando Tem alguém comigo Pode apertar play Espera, pode ir Pode ir Vai 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 Apertei, apertei Apertei Rapaziada, boa sorte ai pra todo mundo Pera ai, pera ai A lanterna, como é que eu acho vocês aqui? Como é que eu acho vocês aqui? Vai adendo, vai adendo, tenta achar um ponto de referencia Um ponto que é Referencia Como é que liga a lanterna vei? Número 1 do controle de atirar Número 1 do controle de atirar Do controle de atirar Mano, eu to andando junto com um cara aqui Ó, eu achei o observatório, você vai andando Vai cara, eu descaro de mim que porra Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Já se encontrou? Quem é que essa pessoa aqui correndo? Lucas, Lucas, quem é que eu? Ai caramba Pera gente, calma, relaxa Mano Pera ai, vamos apagar, vamos apagar Pera ai, vamos apagar, vamos apagar Quem é que ele corre ali? Vem, vem, vem Vem, vem, vem É o de atirar É o número do teclado e o de atirar Isso ai Ah ta ta ta, pera ai, entendi Minha lateral ta ligada? Não, não ta Wesley, aperta É o L2, L2 Não, é RT Sei lá, sei lá Qual que corre? É o... É o... Ah, filho da puta Você ta jogando o control? Cala mano Que susto Não, to no teclado O Wesley morreu É o control, é o control Caralho Eu morri Eu morri Eu morri Caralho Ai caralho Sai Sai Ta porra Mano, eu suei Ai, eu morri Sai que já erra Não aconteceu Não faz tempo Eu to vindo pela lanterna Entra pela lanterna Entra pela lanterna Eu to com a lanterna de lado 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 Eu morri Ó, olha, ó Vai reto, Luiz Vai reto É doido Cadê vocês? Ó, eu vou ligar a lanterna Eu vou ligar a luz Vocês vão ver Vocês tem que vim Cadê? Cadê? Liguei Cadê? Que merda de luz Você ligou, Otávio? Aqui, ó, o Luiz Volta Ô, seu Eu consigo voltar Eu consigo voltar Eu consigo voltar Vem vindo para a nossa costa Eu sou da play de novo Eu morri, mano Eu morri, mano Como que eu volto? Reto, Luiz Reto Ó, vou ligar Opa 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 Vem, vem, vem Eu não consigo voltar Eu não consigo voltar Oi, ué Cadê você, Otávio Eu sou da play de novo Oi Cadê você, Otávio Cadê você, Otávio Volta Volta Voltei, voltei, voltei Voltei, voltei, voltei Voltei, cara Aqui, 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 aqui Rapaziada, eu tô sozinho aqui, mano Espera, Wesley Agora é você Eu tô numa casa Não vai ficar parado Não vai ficar parado Não vai ficar parado Vai rápido Eu tô andando aqui Pera aí, calma Tem como abaixar aqui? Mano, tem que fazer aqui Ó, eu tô com no índice Comprou relógio? Comprou relógio? Comprou relógio? Comprou relógio? Não, não Clique pra quê? Como é que acessa esse mapa, doido? Mano, cadê vocês, mano? A gente tá na doida Ai, caralho Ai, caralho, escutei e virei todo mundo, mas morreu Não, não Não, não Não, não Eu tô no meio da floresta Eu tô no meio da floresta Ai, caralho, aqui Ai, filha da puta Sai Ai Eu tô no meio da floresta Sai Eu tô no meio da floresta Eu tô no meio da floresta Sai 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 Filha da puta Sai Ele não me matou ainda não Eu tô andando ainda Ixi, eu fui desconectado, velho. Verifica sua conexão com a internet. Eu fui desconectado. Sou eu, sou eu. Caralho. Vem cá, vem cá. Vamos, vamos, vamos. Sobe todo mundo. Subi? Tá de dia. Sobe isso. Tá de dia, tá de dia. Espera aí eu chegar aí. Me tromba aí. Calma aí, gente. Calma aí. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tô aqui em cima. Fica aí em cima. Fica aí em cima. Cadê vocês? Calma, calma. Desliga, desliga, desliga. Cadê vocês, cara? Desliga pra porra. Calma aí. Ó, olha aí. Cai, cai na torre, cai na torre. Deixa eu detachar o Kaique, pera aí. Eu tô perto da eletra, que é lá da energia. Você tá onça ali? Eu caiu. Eu quebrei minha perna. Cadê, mano? Ai, merda. Ai, merda. Ai, merda, 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 porra. Liga a luz, liga a luz, liga a luz. Ah, mano. Sai, bicho do inferno. Ai. Ai, que agonia. Desliga a luz. Desliga. Ele não vem pra cá, não. Mas fica a luz acesa, ele vem pra cá também. Ai, caralho. Ai, caralho. Liguei, liguei. Gente. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Calma, Kaique, calma. Desce aí, porra. Desce aí, porra. É só subir. Subi aonde? Caralho, eu não tô. Calma, calma, calma. Calma, calma. Você tá alçubado. Calma, Kaique, calma, calma. Ele vai vir em mim, porque eu tô mais fácil de morrer, né? Pera, 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 Kaique, pera. Desliga a lanterna. A minha tá desligada. Ó, escuta, escuta. Ah, eu vou tirar o fone, não dá, mano. Não dá. Peça atenção. Ó, olha pra cá, ó. Aqui dá pra ver muito bem, olha aqui. Aqui eu queria ficar sozinho, ó. Mano, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Olha pra fora aqui, ó. Aqui, ó. Caralho. Pode só olhar, ó. Que que tem? Eu tô olhando pro lado e pro outro, mano. Com medo, velho. Com medo, velho. Essa praga vinha tem que fazer o quê? Tem que ligar, né? Rapidão. Não, não, não vou ligar nem fudendo, sai fora. Eu acho que eu tô te vendo, animal. Não liga, não liga. Tá, velho. Não quero lutar. Não pode ligar, não? Não, senão ele vai vir, vai vir, enfim. Ele sobe aqui também, mano? Sobe. Quem faz barulho aqui? E se ele subir, que que nós faz? Nós morre. Tem que pular. Tem que pular. Ai, que agonia. Mano, você pula e corre. Chama o bichão aí, chama o bichão. Não, não chamo. Taíque. Eu vou chamar ele, peraí. Eu vou chamar de verdade. Eeeeeee. Vai, 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 vai. Tão aqui, tão aqui. Vem pegar nós. Gente, eu, eu. Eu não sinto que fica essa torre do caralho, do caralho. Eu vou ser primeiro pra pular. Eita, olha ali, olha ali. Eita, olha ali, olha ali. Mentira, 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 mentira. Alguém tem um relógio aí? Eu quero ver se a cara tá subindo aqui, mano, esse bagulho feio. Se você sobreviver, tem que ganhar dinheiro. Tem que sobreviver. É oito minutos aí, ó. Se você sobreviver... Ai, meu Deus, eu caí. Como eu caí, alguém me empurrou, velho. Nos Exodus. Se eu não, vou sair daí senão os caras vão me empurrar na maldade. Pelo menos pra mim tá suave, velho. Ô, ô, eu vou morrer, velho. Vamo bater no Kayeque, vamo bater no Kayeque. Não, não vem trazer a praga de vocês pra cá não, só de fora. Desliga, eu tô aqui embaixo, eu tô aqui embaixo. Cadê ele, Aluís? Sai fora, não vem trazer o seu demônio pra mim, não. Ó, isso aqui, Wesley, Wesley Guilherme. Sai, demônio. Ó, vocês são novatos, fica aqui, não desce. Não, eu não quero ficar com o Guilherme. Eu vou procurar o Guilherme, eu vou procurar o Guilherme. Não, 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 sai, mano, não vem, não. O Guilherme, não estou vendo. Tá tipo aqui onde eu tô, velho, tem alguém, velho. Não, vamos todo mundo junto, tá? Se eu ver um Guilherme, se eu ver um Guilherme, se eu ver um Guilherme, eu saio mais rápido. Vamos, vamos, vamos todo mundo junto. Aaaaah, filha da puta! Caralho, que isso? Caralho, que susto! Desgraça! Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Olha o Guilherme, é tão lindo! Mano! O Guilherme, o Guilherme! O Guilherme, o Guilherme! Aconteceu com você, eu não tô vendo? Guilherme, o Guilherme! O Guilherme, o Guilherme! Que susto! Por que tremei pra todo mundo, mano? Meu Deus! Eu caí! Ô, Luiz, por que tremei pra todo mundo, esse bagulho, mano? Sei lá, mano, só sei que eu... Nossa, eu não... Oxi, mano! Pô, só tá eu e o Mordex aqui? Eu me assustei só pra gente me atacar, tio! Vocês tão aí em cima ainda? Sobe aqui, me garoto! Nossa, eu tô suando, ô, que merda! Caralho, eu tô imotado agora, viado! Do nada, viado! Tô quieto, tô quieto aqui. Fica aqui, eu vou buscar o Kaique. Fica aqui. Tem destruído o bagulho da força aqui, não liga mais, ó. Ó, rapaziada, fica aqui que eu vou buscar o Kaique. Não vem pra cá não, tio. Onde que cê tá, Kaique? Não interessa, tio. Sai fora, tio. Sai fora, tio. Kaique tá trepando em cima do mordex ali. Não, eu tô, tá bom, eu tô... Parece uma casa vagão, sei lá. Parece uma casa vagão, sei lá. Ah, Guilherme, onde eu não estava? Ah, não vou voltar lá não, cê é louco? Deixe os dedos, todo lá. Deixe os dedos. O cara não vai pagar pra nós, esse viado. Tá de boa. Eu só quero entender. Ó a musiquinha, a musiquinha, a musiquinha. Rapaziada. Sai no meio. Ah! Invene em mim! Que da porra, o boi? Tá na lá embaixo, Kaique? A cara que já foi. Dragado. Ele vai subir aqui viado, ele vai subir Apaga a lanterna Apaga a lanterna A música, a porra da música Mano, mas não vai chegar ele Eu não vou dar play, vou esperar vocês Morre todo mundo aí e me espera Wesley Quem tá vivo? Olhando aqui através da barra Vocês vão ver direito, dá pra ver Na barra? É, olha lá pra fora Ah, tô vendo, tô vendo Tá perfeito sem a lanterna, vocês vão ver o bicho se mexendo Cadê o bicho ali, na direita Na direita, aqui na minha frente Aqui na minha frente Aqui embaixo Não mexe, não mexe Cadê ele? Eu não tô vendo Aqui embaixo, na minha frente Aqui, eu não tô olhando Ele tá vendo Vai ouvir, eu tô vendo Tô vendo Ele vai subir Ele vai subir Ele vai subir Ele vai subir Calma, eu tô aqui, eu né Ele vai subir, ele vai subir Ai, caiu, puta Eu caí, não Me jogaram, me jogaram Me jogaram, mano Ô, ele se me jogou, mano Você tá ao vivo, Gui? Guilherme, você tá ao vivo? Não Mano, eu corri Tá ao vivo aí? Não, eu não Eu pensei que você tava Eu fiquei gostinho aqui pelo seu Ah, não, feio Gente, ninguém dá play Morre todo mundo Morre todo mundo Morre todo mundo Eu tô com a perna quebrada E o vídeo atrás de mim Ô, esse me jogou lá pra baixo, mano É, eu vi Tô na maldade, hein, vai Tô vivo, tô vivo Desgraça Voltei, voltei Gente, a gente tem que fazer o seguinte Vamos esperar ficar de dia Ai, nós vai todo mundo na loja E compra os acessórios Um, compra aquele Me assiste lá E o relógio Aí vai, vai, vai passar na cal O esquema, é o esquema É o esquema nós voltar agora, tá ligado? Não vamos jogar sem comprar nada Tem que comprar os bagulhos, mas não é bom Só que eu não sei onde fica a loja Ô, Guilherme, atrás Quem tá vivo? O Otávio, Guilherme? Tô vivo, tô vivo, tô vivo Tô vivo Tô vivo Mano, tem que pegar uma doze Dá uma na cabeça desse bicho feio Ô, mamão, raiva Ele não viu nada, mano Ô, Caio, eu vou voltar, Caio Eu vou voltar Ah, não, espera os caras Espera os caras Tá de noite, pai Tá de noite Vamos, vamos, vamos Se o Luiz for, eu vou Deixa eu terminar aqui, peraí Se o Luiz for Vai nós três Já voltei, já voltei Ah, não Ai, caralho, ai, eles vão morrer Deixa os caras morrer, deixa os caras morrer O Wesley faleceu Já morreu, o Wesley O Luiz tá na minha frente, mano Espera, espera, espera Espera todo mundo Vai, vai aqui já morrer Vai, vai aqui já morrer Vai, vai, vai Falta quem? Falta quem? Falta quem? Faltam quem? Tô vivo aqui, mal corta com o Guilherme Vamos voltar logo, Caio Vai, vamos, vai, 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 vai Vai, 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 vai Caio que parece que é bom افi Volta logo Cadê o meu mouse que não tá indo? Cadê o meu mouse que não tá indo? shift voltei, voltei peraí, você ta? eu to com o luiz calma luiz vai lanterna que não liga vai lanterna que não liga foi do lado ali espera luiz desliga a merda da lanterna oi eu to com o luiz aqui correndo luiz vem aqui v morre você ta? eu to no galpão, que tem uma luz vermelha eu também e o cara aqui eu to com o guilherme eu to com o guilherme eu to com o luiz tá ta ta vai vai tamo aqui desliga tem 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Olha aqui, o Wesley quase morreu, mano Ah, conseguiu me ver Mano, que cagada Não, é sério, vamos se unir, vamos se unir Calma, vamos indo pra onde os moleques estão Rapaziada, volta todo mundo pra lá, já Coloca o botão que corre, mano É o shift, é o shift, ó, Guilherme Cadê vocês? A gente tá na Casa Vermelha Nós tá lá na Casa Vermelha, lá Onde tem um soldado Então volta, então volta Ô Wesley, Guilherme, volta Calma, a gente tá indo Eu olhei pro Otávio, mano, o Otávio meteu o pé O Otávio, o Otávio me avisa que o vídeo tá lá Quando eu olhei pro Otávio, o Otávio já tava um milhão, mano Vamos, vamos, vamos pra loja Vamos pra loja, vamos pra loja Vem, 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 vem Vamos comprar os bagulho lá, rápido O Otávio saiu aqui Ô Guilherme, é a lei da sobrevivência Vai, 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 vai O Otávio meteu o pé, viado Tempê de dinheiro, tempê de vida Tempê de dinheiro, tempê de vida Espera eu, espera eu, não precisa ir Vem, Wesley, caralho Enquanto o Otávio morre, gente Rapazado, eu vou comprar um Que é o Otávio? É o Otávio lá embaixo Mano, ó, eu vou comprar o bagulho da visão lá De saber onde ele tá, a localização Comprei Ah, não dá, não tem dinheiro Ah, não dá o meu dinheiro Ô, o relógio, o relógio Eu tenho 25 pontos Eu tenho 25 pontos Um compra o relógio E o outro compra o bagulho da visão de calor lá Pra saber onde ele tá Rapaziada Mano, eu tenho 25 pontos Tá, a gente vai pra onde? A gente vai pra onde? Pra pro observatório Então vai logo, mano, vamos lá Eu consigo comprar pizza Alguém quer pizza? Eu posso comprar o relógio? Compre o porro do relógio pra saber o horário que eu também Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro Sai daí Falta 4 pontos Nós temos que sobreviver, nós temos que sobreviver pra ganhar Vem, vem, vem Vai dar de vem Vem, gente, vem, vem, sai daí, vem, vem, Otávio Espera aí, Luiz Espera aí, Luiz Eu não consegui comprar nada Eu não comprei nada Eu não comprei nada Vem, vai, vamos mandar, vem, vem, vem Vai anoitecer, vai anoitecer Vai anoitecer Pra onde, pra onde, pra onde? Vamos seguir o Otávio, vamos seguir o Otávio Vamos seguir o Otávio, vem, corre, corre, corre Otávio, Otávio é foda, mano Não, mas se for a gente, vai ficar tudo pra tudo Vai morrendo, vai morrendo Vai na frente, cara Sobe 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 Que raiva Que raiva Que agonhito Subi, subi Agora, cara Não vai morrer todo mundo aqui Se o bicho aparecer, você pula, Kaique, é simples Rapaziada Dá um pedaço Você se tá aqui, eu vou retirar a energia Valeu Humilde É o que, Otávio, repete Vamos parar a energia, você fica aqui Tá Tá, isso não é só a gente, vai ter esse escado normal Pula Vai, vai, vai Não dá pra pular Não dá pra pular Ai, cara Vai limitar Eu caio, porra Ó, ali Eu tô subindo Eu tô subindo Eu tô jogando Não, não Eu tô jogando, velho Desliga a lanterna, Kaique Nossa, eu pensei que era um bicho, velho Eu caio Eu caio Eu caio Cadê, cadê, cadê Se todo mundo ficar aqui o mesmo, todo mundo vai ficar pra ver o bicho, mano Cadê, Waddy? Tá esquerda ali, ó Aonde? Aonde? Ai, cadê? Ai, cadê? Ai, cadê? Eu não tô vendo ele andando Eu não tô vendo ele andando Tá, fica todo mundo na grade Qual grade? Qual grade? Essa aqui mesmo, essa aqui mesmo, olhando Cadê ele? Tô olhando, tô olhando Cadê ele? Cadê ele, Vino? Cadê ele? Tô olhando, se vocês verem, vocês falam Eu não tô vendo não, cadê ele? Eu vim lá embaixo da esquerda Calma, genti Calma, genti Onde? Aqui, ô Ai, eu caí Eu caí Eu caí Eu caí Aonde? Aqui Ali ali não Eu tô vendo Ali ali não Eu tô vendo Eu tô vendo Pera Pera Árvore Árvore Aaaaai Pera, pera, pera Não Não Pera Pera Aaaaaaa Pera da polícia Ai! Quem ta comigo? Quem ta comigo? Sai! Sai! Mano do céu Luiz esquenta Luiz Corre Corre Otávio Calma, toma Você é louco mano Ó, rapaziada Mano, você tem que Ficar em cada um em uma parte da grade Pra ver o bicho É, mano, pra ver o bicho É doido, mano Aí ele não vem? Volta, Caí Ó, se eu não me engano É pra ver o bicho Ó, presta atenção A gente tem que instalar energia Pra ficar na casa A casa tem uma porta, fi Aí é melhor Ah, tô ligado, aquela casa lá, o bunker, né? Isso, se eu restaurar energia Dá pra fechar, ligar a luz, tá ligado? Tô andando aleatório Como é que liga a lanterna? Ah, Wesley Clica na tela E aí, clica na tela Tá ligado pra vocês? Não E agora? Também não Não, clica nela e apertar na tela Aperta duas vezes pra ver Cheguei numa casa aqui, ó Aí Aperto, Wesley Não, clica uma vez na lanterna embaixo E clica na tela Acabou na drinéi, Houston Agora eu vou ler a lanterna, ainda? Calma, filha Calma, filha Não Quase ir faleceder Já foi Já foi Eu já tô roubado Não vai entrar na casa não, mano Eu tô na casa, tio Aperta Eu tô no braço aqui Rapaziada, eu tô tentando acender a lanterna Eu olho nas costas do Ezra e vejo o bicho Ai caralho, quem tá aqui comigo? Sou eu, sou eu, sou eu Não, eu tô com a Vivi Rodrigues aqui, velho Calma, calma, que esse maluco, pera aí mano Aqui eu tô vendo alguém, eu tô vendo alguém Quem? Guilherme, eu tô com Guilherme Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que caralho? Vamos entrar aí Ai, é loja aqui, é loja Não abre Calma, calma Espera o Ezra, o Ezra Ele assusta todo mundo Espera o Ezra, caralho Eu tô com o Ezra aqui, calma Eu tô com alguém, eu tô com alguém Achei vocês Espere Espere Ai Bota o Luiz Calma, tá todo mundo aqui, eu quero o Luiz Luiz, vai na casa Luiz Ó gente, a música é suspense, é a música é a música Vai embora, vai embora, vem Não vamos ficar aqui Vai anda, anda Vai anda, anda Vai Vai embora, anda Vai que eu tô solando interna Conseguiu ligar? Ah não Não Vai, vamos andar, vai Mano, não corre que eles vão gastar a estamina E quando o bicho vai perto vocês morrem Eu corro parado, eu corro um pouquinho Eu corro parado, eu corro um pouquinho Ó a mão, tem uma Nossa, é susto velho Tem um brilho Presta atenção, presta atenção Deixa eu ficar com a lanterna Fala Toma Deixa eu ficar com a lanterna Ator, ator, vocês vão subir, vocês vão subir Ator, vocês vão subir, vocês vão subir Eu tô subindo, eu tô subindo Ator, ator Ai me pegou, mano Me pegou, mano Me pegou, mano Por que eu? Por que eu? Minha perna dormiu Ai, ai Ah, me pegou também O que? Cê é louco, mano Cê é louco, mano Mano, matou todo mundo Mano, quem? Mano, peraí, peraí Tem alguma coisa errada aqui É possível Achei alguém Achei o Luiz Já voltei, calma, calma Eu tô nesse pau e não sabia Aqui, eu tô ali perto de alguém Quem é esse aqui? É o Guilherme? O bando Quem é esse ninguém? Nossa, tava do lado do bunker Quem é esse Vila Rodrigues aqui? Não é ninguém, esquece Não anda junto Eu tô ali, tá perto de mim Ó A perna dormiu, Otavio Calma, calma, calma Acorda ela no tapa Me ajuda aqui, caralho Vai, 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 vai Ó Ó, se a gente restaurar a energia Dá pra assistir a foto Tá, vamos restaurar a energia então Ô, papai, vem aqui Luiz, vamo Ju Tô junto, tu tô atrás de tudo Ô Luiz, vamo ficar só uma pessoa com a lanterna Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Cacete, velho Eu botei pro jogo Eu botei pro jogo Eu botei pro jogo Otavio Otavio Guilherme Otavio, cadê você? Eu passei a milhão, fi Guilherme Oi Cadê você, viagem? Mano, eu tô numa casa Eu tô numa casa Eu tô numa casa Eu tô numa casa Eu vou restaurar a energia aqui Eu vou restaurar a energia Eu tô numa casa Eu tô numa casa Eu tô numa casa Eu tô numa casa Aquela luz vermelha lá, gente Dá proteção aí Vou restaurar a energia aqui Vai, 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 vai Mano, resta a energia Que eu não achei esse lugar até agora Eu achei na cagada Já achou Calma, tá restaurando Tá restaurando Luiz, foi mal Mano, o bicho me seguiu duas vezes Eu quase morri Quero parar de jogar Quero parar de jogar Guilherme Guilherme Mano, resta a energia Rápido 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 Não, sai fora, Kaique Não, mano Só vai ficar me assustando toda hora E se eu desmaiar, Guilherme É Guilherme É Guilherme É conteúdo, Kaique Não entendi o que aconteceu Comigo Conteúdo O que aconteceu, Guilherme Eu não entendi, mano O molequinho aqui tomou dano Ai, é eletricidade na... Eu tô em um trailer abandonado Uma casa quebrada Sei lá que merda é essa Ah, eu sei onde é Luiz, vai andando Vai andando Ai, eu tô escutando a respiração Eu vou morrer, mano Aqui, ó Ó, ó Não entendi, mano Morri Eu não entendi, galera A energia lá tá me dando dano Ó, turbei o Otávio Turbei o Otávio Turbei o Otávio Calma, Otávio Calma, Otávio Oi, 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 oi Oi, 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 oi Vamo andando Ó, Luiz Viga, tá porra Você quer contra quem? Luiz, Luiz Todo mundo Eu tô atrás de você, Luiz Demorou, demorou Desliga essa porra Calma a boca, oi, Luiz Desliga essa porra, seu viado Filha da puta, ele tá atrás de mim Me salto Desliga isso aqui naio Tá aí, aqui, ó Ó, achei o bagulho de energia Achei o bagulho de energia Vai entrar, vai entrar, Luiz Vem cá Tá perto de mim Luiz, liga a gente pra parar de fechar a porta aqui, mano Aê, caralho, mas boa Aqui, aqui, aqui Tem alguém aqui Aqui, aqui, aqui Vai longe, mano Quem é? Calma aí, calma aí, calma aí Aê, Guilherme Vem, 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 vem Vem pra longe, velho Vem, 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 vem Vem pra longe, velho Aqui, aqui, rapaziada Mano Tô ligando a energia Tô ligando a energia Tô ligando a energia Presta atenção Tô ligando a energia Tô ligando a energia Relaxa, relaxa Otávio Tô ligando a energia Cuidado, você vai voar longe, mano Liga, liga Eu voei longe, velho Tem que fazer o quê? Sai da água, sai da água Sai da água, sai da água Sai da água Ó, se vocês pisarem a água quando o Luiz terminar, vocês vão tomar choque Tá Você tem que andar aqui, ó Presta atenção, olha aqui Pelo canto, ó Alguém comprou alguma coisa? Aí não tô, mano Caralho, maior rave aqui, mano Esse viado, Luiz Ó, vamos lá Pronto, pronto, pronto Chega aí, vamo comprar umas coisas Aí, ó, eu vou comprar um negócio que dá pra saber se o bicho tá perto, vem cá Vem cá Isso é muito bom, pô Aí a gente já segue Ó, alguém tá com relógio? Não, não, não Mano, eu posso comprar bastante coisa agora Compre o relógio Ó, ele corre então Eu vou A gente compra Eu vou comprar um negócio, mas vai lá pra casa Tá tudo ferrado aqui, mano Eu vou comprar um relógio, então Posso comprar um relógio? Beleza, compra Comprei o relógio Comprei o relógio É um sensor, ó Comprei o relógio também Comprei o sensor Deixa eu ver o que a gente tem que ver aí O que é, galera? Eu tenho 58 pontos ainda É pra comprar o quê? Relógio? Tem sinalizador e pra que serve? Serve Eu tenho 40 relógios Armadilha, ó Dá pra comprar, ó Dá pra comprar um negócio de luz Gente Faltam um minuto e vinte 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 Vai, mano Vai, mano Ó, Luís Vou comprar, galera Oi Mostra o piche, ó Comprei a armadilha, sei lá Ah, boa, boa, boa Um minuto e dez, hein Vai rápido Calma Vou comprar o sangue pra mim Eu tô todo ferrado Vamos lá pro bagulho Pro bunker já Já vamos indo pro bunker Não, 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 não Não, não, não Não sabe o que é luz Comprei a armadilha Tem armadilha Você botou na escada O relógio é pra quê? Pra saber o horário Que vai amanhecer Que vai amanhecer Tá todo mundo pronto? Meu Deus Bora, vambora 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 20 segundos, 20 segundos. Aqui, aqui, a casa. A casa, a casa, a casa, a casa. Desliga a Dânio! 15 segundos, 15 segundos! 15 segundos! Entra! Entra! Caralho, eu não quero ficar na porta, eu não vou ficar na porta. Sai, 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 sai. Vou ficar no canto. Olha aqui, agora escuta, escuta, ó. Sai, vai empurrando! 3. Acabou o tempo. Fala escura, escura. Olha aqui, olha aqui pra todo mundo, olha pra mim. Ó, olha pra cima aqui, ó Tem um negócio de madeira, ó, tá vendo? Tá pra subir? Tá vendo, tá vendo? A música de suspense A música de suspense Como abre, como abre? Ó, presta atenção Não abre a porta não, deixa fechado Cadê o bagulho lá pra sinalizar o inimigo? Deixa ele pular, fala Otávio Ó, olha pra cima que vai ter um negócio de madeira, tá vendo? Tô vendo, tem Se vocês ouvirem uma madeira quebrando Olha pra cima que é o bicho Aí vocês abrem a porta e vazam Ah, ele vai vir por cima, mano Peraí, peraí, foi o seguinte, ó, calma Ó, 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 um fica olhando E o outro fica na porta, aí o outro a vista e nós corre Eu vou meter baixo, filho Não, eu tô usando o bicho Abre a porta aí, vai Eu tô olhando na porta Tá, eu tô olhando, eu tô olhando pra cima Eu olho pra cima, eu olho pra cima Desliga na tela Tem alguém batendo na porta Tem alguém batendo na porta Que porra é isso? Tem alguém correndo, tem alguém correndo Tem alguém batendo na porta, tio Pera, pera, pera Calma, 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 calma Calma, 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 só se afobar, só se afobar, calma Desliga, desliga, desliga Desliga a lantera, viado Desliga todo mundo, então Desliga Desliga Quem vai ficar olhando pro teto? Eu olho, eu olho, eu olho, eu olho Eu olho, eu olho, eu olho 7 e meia, 7 e meia 7 e meia, 7 e meia Eu posso ficar barulho Fica aí, fica 3 minutos e meio, gente Fica todo mundo parado, fica todo mundo parado Todo mundo parado Ó, você tá vendo aqui o negócio da minha mão? Tô vendo? Se vocês quiserem ver é só... Ai, tá 93 Eita, tá aqui Calma, 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 calma Calma, 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 calma Eu tô parado Calma, calma Tô perto da porta, tô perto da porta qualquer coisa Mano, ele tá perto, tá muito perto Não se mexe, não se mexe Ele tá aqui perto, ele tá aqui perto Ele tá aqui perto Ele tá aqui perto Ele tá aqui perto Ele vai entrar mais sim, tio Ele vai pular Calma 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 Vai Wesley, calma, eu tô seguindo Eu vou perder o relógio? Tô vivo ainda, tô vivo Wesley, caralho Entra ali, entra ali Calma, tá aí, calma Tem um cara aqui, um cara aqui Onde vocês estão? Onde vocês estão? Otávio, pera, atrás, atrás Atrás, Otávio Aqui é a luz vermelha Então vamos lá, Wesley, tá lá Vem, 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 fica aqui E aí, Otávio, onde ele tá? Quanto, quanto, quanto? Vocês tá vendo aqui? Vocês conseguem ver Calma, 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 calma Fala o número, fala o número Fala o número, fala o sinal Fala o número Ele tá longe, tá longe Tá sem sinal, se mostrar o número eu falo Beleza, beleza, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui Ô, Glenn, essa perna, aquela luz vermelha Assiste você Ai, calma Pela minha frente, tá comigo Eu vou morrer de novo, velho Eu vou morrer de novo Eu vi o bicho passando ali, ó Mateu não Luiz faleceu, Luiz faleceu Que número, que número? Vem, vamo andar, vamo andar Vem, vem, vem Wesley, vem Ah, mano, de novo, na minha cara O número tem que aumentar, não é o número O bichão cê é milhão, fi Ah não, ah não, ah não Ah, me pegou Diminui quando ele tá perto, não Só tem mais três, vamo, vamo, vamo Ô Guilherme, eu tô aqui, Guilherme Eu tô aqui no sinal Fala o número Não tá acontecendo ainda, relaxa Tem que diminuir, né, quando diminuir Aqui, ó Guilherme, vem, vem, vem Diminui, o bicho tá perto Demorou, demorou, então vai, fica andando Demorou, demorou, demorou Eu tô com o Guilherme Mano, cês tem que fazer assim, ó Não, desliga a sua, desliga a sua Eu tô ouvindo ele gritar, eu tô ouvindo ele gritar Eu também, eu também, eu também, calma Corre não, Guilherme, vai gastar energia Ixi, alguém foi Vamo andando, vamo andando Não, desliga a sua, desliga a sua Tá se sinal ainda? A gente tá no bunker, a gente tá no bunker A gente tá no bunker A energia continua, né mano Continua, continua Calma aí Pronto Ok Tá vendo, né Por que que eu não ligar naquela Baitula? Alguma coisa? Vem chegar no bunker, avisa Ô mano, o bicho pegou bem na porta Na hora que eu fui correr, vocês passaram E eu tô atrás, esses viados Mano, o bicho me bateu, minha tela ficou toda vermelha Eu não sabia pra onde eu tava ainda Eu fui na cara do bicho, velho É, mano Calma, relaxa A gente tá aqui no bunker, porta fechada A luzinha acesa Desliga a luz Desliga a luz Toma aqui, toma aqui, toma aqui Ai, que barulho Alguém tem que ficar aí fora de isso Tá comendo a luz Eu entrei, eu entrei Tem mais alguém aqui Tem mais alguém aqui Tem mais alguém aqui Tem mais alguém aqui Não, para, para Calma, calma Calma, calma Calma, calma Não liga essa luz, seu viado Abre 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 Eu tô aqui atrás Entra seguindo a gente Dei fuga, dei fuga Dei fuga Fuga aqui Caralho Eu escutei Abre a porta Ai, caralho Caralho Ai! 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 Já fui! É que eu gastei o bagulho de correr, tudo da hora, mano! É o Kaique morrendo! Chega, chega, chega! Vou finalizar, foi bom o encontro durou, galera! Espero que vocês tenham gostado aí, valeu, tchau, beijo! Valeu, vamos respirar o fã!